Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender e FIAP, A Melhor Faculdade de Tecnologia. Olá, estamos aqui de volta na Livraria Cultura no Shopping Guateni em São Paulo com o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Inche, nosso convidado de hoje é Tony Celestino, Country Manager da UpGlobal, que organiza, entre outras coisas, Startup Weekend, Next e vários outros projetos. Tony, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar a nossa conversa fazendo uma breve introdução profissional sua. Opa, obrigado, In, obrigado, Miguel. Bom, eu sou o Country Manager da Brasil, a Brasil é a filial da UpGlobal. O escritório foi aberto aqui no começo do ano, em janeiro. E a gente está fazendo esse papel de fomentar o empreendedorismo aqui no Brasil. A gente faz isso através de eventos locais, para as comunidades locais, com o foco de criar lideranças locais, para que depois de um Startup Weekend ou do Startup Next, tenha aquele sentimento de comunidade e a coisa comece até meio que a andar só. Então, através desse grupo que se cria, dessa sintonia que se cria. E, como consequência, vem aí o fomento ao empreendedorismo, o fomento à criação de startups e o aumento da... que leva à busca da educação empreendedora e a formação de novos empreendedores. Você poderia dar um resumo, assim, bem rápido, do que é o Startup Weekend, como que funciona, talvez tenha alguém que não conhece o formato, e falar de alguns lugares diferentes, curiosos ou bacanas que vocês já fizeram, que acho que tem lugares bem curiosos aí. Tem. Bom, o Startup Weekend, ele é, de maneira resumida, ele é um evento de final de semana, 54 horas. Qualquer pessoa que esteja curiosa ou interessada em empreender pode participar. E, durante esse final de semana, você tem que criar... Você vai lá, você pode compartilhar a sua ideia ou ouvir a ideia de outras pessoas. São escolhidas algumas dessas ideias para serem desenvolvidas durante o final de semana. E, no domingo, no final do domingo, você apresenta... Você desenvolve, né? Com a ajuda de mentores, especialistas em diversos assuntos. E, no final do domingo, você apresenta a sua ideia para uma banca de jurados. E escolhem quais são as melhores, as que se desenvolveram melhor. Não necessariamente as melhores ideias, mas as que executaram melhor durante o final de semana. E aí, ganha algumas premiações, visibilidade da comunidade, etc. Com relação a locais curiosos, realmente tem muitos, né? Aqui no Brasil, um que foi bem curioso e que foi... Foi até meio que um experimento que a gente fez e deu muito certo. Foi o que rodou, se eu não me engano, em abril desse ano, no Rio. E foi o primeiro Startup Weekend numa favela do mundo. Inclusive, o nome era Startup Weekend Favela. E a experiência foi fantástica, teve um resultado muito bom. Até hoje tem startups que estão, inclusive, sendo aceleradas, que surgiram nesse evento. E mais importante do que isso, foi o impacto que a gente causou lá naquela comunidade. Na sexta-feira, né? Quando começa o evento, essa parte que eu falei que você pode compartilhar a sua ideia, foi muito comum a gente ver pessoas criticando, né? A gente aqui não empreende porque não tem condições, porque ninguém ajuda, porque ninguém dá apoio, né? O tal do assistencialismo, né? Ninguém nos dá assistência. E a gente... Vamos em frente, né? Vamos começar... Vamos... Seguir o modelo. Vamos rodar como um modelo normal, é. Mesmo ouvindo tudo isso. E rodamos, os mentores foram em cada mesa, a gente juntou um time de mentor super especial. Todos são, obviamente, mas para esse tinha que ter essa pegada também um pouco mais social, né? E no domingo, para nossa surpresa, todos que apresentaram, mas nenhum falou nisso de que tem que ter o suporte de alguém, tem que ter o apoio de alguém, tem que ter assistencialismo. Ficaram focados em... Mudou o discurso em três dias. Mudou o discurso completamente. Foi de, ah, ninguém nos ajuda para eu vou lá e vou fazer, entendeu? E realmente foram lá e fizeram e causaram... Foi o assunto do... Acho que do mês, eu diria assim, da comunidade lá no Rio. A imprensa internacional cobriu. Então, foi fantástico. Acho que também o vencedor teve... Foi bem diferente, né? Que eu lembro também. Teve uma repercussão bem forte. É, exato. O ganhador desse, a equipe ganhadora, a ideia surgiu de um senhor de seus... Acho que, se não me engano, agora 72 anos, alguma coisa dessa faixa. Foi, até hoje que a gente saiba, né? Foi o vencedor do Startup Weekend mais velho do mundo. E é exatamente a startup que continua, que está indo em frente, que está sendo acelerada hoje. Foi aceita pelo Startup Brasil agora, nessa última rodada que teve. Está sendo acelerada na Estácio. Eles estão com um programa de aceleração lá dentro. Poxa, e... E você conseguir mudar esse mindset de limitação para possibilidade, é um negócio muito bacana, né? Muito poderoso, né? Exato. E se consegue lá, e você tinha esse cenário antes e depois, né? Que, às vezes, mais do que você ter um... Ah, o resultado que teve aqui, uma coisa que me interessa muito é ver a transformação, né? Da onde que saiu para onde está, né? Mais importante, de onde chegou, né? É, então, na verdade, o nosso foco é esse, né? Muitas vezes, as pessoas nos perguntam ou querem medir o resultado do Startup Weekend através de quantas Startups foram criadas, quais são as Startups, né? Principais Startups, esse tipo. E acontece, isso aí realmente acontece. E é bom falar sobre isso, mas não é o nosso foco. O nosso foco realmente é impactar o empreendedor, é impactar o ecossistema para que, mesmo que aquele empreendedor, aquela Startup, aquela ideia que ele trabalhou durante aquele final de semana não deu certo, mas daqui a três meses, seis meses, um ano, dois anos que seja, ele ainda vai ter todo aquele aprendizado que ele teve, né? Da prática do Startup Weekend, vai ajudar ele num próximo negócio, entendeu? E isso também é muito comum de se ver. Legal. E como que começou o seu envolvimento com o Startup Weekend? E, aliás, o que você fazia antes até? Ah, legal. Eu sempre fui... Eu acho que como a maioria das pessoas que vocês entrevistam aqui, eu sempre fui empreendedor, né? No sentido de buscar alguma coisa inovadora para fazer e resolver algum problema, né? Então, desde criança... Na verdade, eu acho que surgiu da minha vontade de criar coisas. Eu sempre gostei de criar. Eu ganhava os meus brinquedos, eu destruía eles em uma semana. Porque eu queria desmontar para ver o que é que eles eram feitos dentro, né? E depois tentava montar de novo ou montava alguma coisa diferente. Então, para mim foi meio que natural, né? Minha família sempre foi empresário, sempre foram de empresários e tal. Então, para mim foi bem natural. Só que com 12 anos, eu comecei... 13 anos, mais ou menos, eu fui de um curso de desenvolvimento e programação. Não foi a minha carreira, não foi a minha profissão, mas foi algo que eu sempre gostei de fazer. Sempre fui muito autodidata, né? E aí resolvi fazer administração. Naturalmente, me formei. Comecei a ajudar nos negócios da família. Passei muito tempo ajudando. Ao mesmo tempo, de vez em quando fazia um freelancer, outro... A pessoa que gosta de programar nunca para de programar, mesmo que seja por hobby, né? E quando dá para ganhar dinheiro com hobby, melhor ainda. E aí ganhava de vez em quando, dinheirinho aqui e tal. E aí resolvi parar, sair do negócio da minha família, que estava indo muito bem e tal, mas eu queria fazer alguma coisa minha mesmo. E aí resolvi montar, montei uma pequena empresa de desenvolvimento, né? Focada em mobile. Eu acho, também, não tenho certeza, mas pelo menos na época, eu acho que eu fui o primeiro... Eu sou de Maceió, Alagoas, eu acho que eu fui o primeiro a publicar um aplicativo na App Store, lá da minha cidade, talvez do estado. Isso aí me rendeu um convite para vir aqui para São Paulo, para participar de um evento que a Apple fez aqui, acho que isso em 2011, eu acho. É, acho que em 2011. E aí eu vim, participei desse evento, adorei. Voltei, então, mais entusiasmado ainda para continuar fazendo aquilo. Mas comecei a sentir que, poxa, eu estava criando coisas para outras pessoas que me vinham com alguma demanda, né? De criar. Poxa, eu quero fazer alguma coisa minha, alguma coisa própria. E aí surgiu a minha primeira startup, na verdade, eu tive a ideia do que seria o produto, o serviço. E o meu amigo, Rafael, que morava aqui em São Paulo, voltou para Maceió e falou para mim, Tony, vamos fazer uma startup? E eu, o que é que esse bicho come? Eu não sei, como é que faz? O que é isso? Não tenho a menor ideia do que era uma startup. Isso, acho que era em 2011 mesmo. E aí ele começou a me ensinar, ler isso aqui, ver isso aqui e tal, começa a entender e tal. E aí ele falou, você tem que ir num startup weekend. Quando tiver, ele também não tinha ido ainda, mas já estava interessado em ir. Então, quando tiver um startup weekend, você tem que ir junto. Vamos juntos, né? Beleza, vamos sim. Só que naquela época, acho que isso já era 2012, final de 2011, começo de 2012, tinha muito pouco aqui no Brasil. Tinha quatro por ano, três por ano e eu estava louco para participar. Você não tinha entrado ainda no negócio para acelerar o negócio? Não, não, nada. Eu tinha começado a me interessar por essa questão do empreendedorismo, né? Só que me falaram tanto do startup. E tinha rodado um em Brasília, que um amigo meu estava em Brasília, participou, o Leandro. E me falando muito desse evento, eu louco para participar e não conseguia participar, né? E aí eu resolvi, bom, eu quero aprender sobre empreendedorismo, o que é que eu vou fazer? Vou para o local onde mais se fala de empreendedorismo. E aí resolvi passar um mês no Vale do Silício. E aí, só que nem pensando, para falar a verdade, até já tinha até meio que desistido da ideia de participar de um startup weekend. Mas fui para lá, para passar um mês lá, para entender. Fui para vários eventos, comecei a entender melhor. Eu estava fazendo totalmente errado a startup que eu tinha começado com esse meu amigo, o Rafael, e outro amigo, o Rodrigo. A gente estava fazendo totalmente errado. Antes de fazer qualquer coisa, a gente estava correndo atrás de um investidor. Todas aquelas conselhos que a gente dá, que não se deve fazer, a gente estava fazendo. E aí, no final desse um mês que eu estava passando lá no Vale, eu encontrei dois startups weekends, que ia ter um no final de semana e outro no outro. Eu falei, bom, essa é a minha oportunidade, então vou logo para os dois, porque sabe-se lá quando que vai ter um no Brasil. Pagar minha viagem. É, vou para os dois. Aí fui para um que foi muito interessante, que foi o, inclusive ele era temático, foi o Startup Weekend Space, que eu até brinco que eu era a pessoa mais normal que tinha nesse, o resto é tudo nerd, tudo pessoal bem cabeça mesmo. E, porra, saí de lá com um negócio que eu tinha certeza que eu nunca ia fazer na minha vida, que era um negócio de satélite, mas de qualquer forma saí lá super entusiasmado com o modelo, entendeu, com o aprendizado intenso que é em dois dias e meio. Você foi para o mais hardcore, né? O primeiro já foi o espírito. Exato, foi. Foi bem hardcore. Mas aí no outro final de semana foi um Startup Weekend Big Data. Legal. Não, desculpa. Startup Weekend Enterprise, que era voltado para ideias unicamente B2B. E foi na SAP, no escritório da SAP, lá em Palo Alto. Então foi, aí eu me identifiquei mais ainda, entendeu? Porque eu sempre gostei muito dessa... De B2B. De B2B. E, poxa, saí de lá ainda muito mais entusiasmado. E nesse segundo, no primeiro eu estava, acho que, tão empolgado que nem ouvi o cara dando as instruções. Mas no segundo eu ouvi o cara no final dando as instruções e uma coisa me chamou a atenção, que ele falou, depois que você participar de um, você pode organizar o seu, na sua cidade. Aí eu voltei e digo, então é agora, vou organizar um lá em... Não tem aqui, estou caçando ter um tempão, só tem três por ano, agora eu vou fazer o meu. Exato. Aí eu voltei e fiz o meu. E isso eu tenho uma pergunta. Quão aberto esse modelo e quão fechado é? Porque você tem vários modelos de eventos ou de coisas que você pode fazer, que você tem que licenciar, de uma coisa muito aberta e de outros bem mais fechados, né? Do que eu conheço, dos eventos que eu conheço, eu acho que o Startup Weekend, ele realmente é um dos mais democráticos, vamos dizer assim. Tem algumas exigências, mas a principal é que você tem que participar de um antes, tá? Participando de um, para você realmente poder conhecer, entender como você vai fazer, organizar o seu. A gente tem algumas diretrizes, algumas regras que a gente vai conversar, você faz um... Application, sim. Um form, um application. E aí a gente vai fazer uma pequena entrevista com você, tirar algumas dúvidas. E acho que até hoje, pelo menos no Brasil, que eu lembro, a gente nunca negou a organização de um. No máximo que a gente pode fazer é dizer, ó, cara, você ainda precisa entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Você vê se o cara entendeu a pegada do negócio, a essência e tal. Então, e hoje, quantos Weekends tem por ano aqui no Brasil? Cara, esse ano a gente está, mais do que triplicou, na verdade. Acho que a gente vai encerrar o ano, acho que em torno de uns 58, 59. Mais de um por semana. Mais, bem mais. Bem mais. Essa semana agora, a gente vai ter quatro consecutivos, né? Então, e foi... Que legal. E quando você, lá atrás, tinha três por ano, né? Exato. Tipo, está muito mais fácil você ter essa experiência hoje no Brasil do que há três anos atrás. Acho que só faltam dois estados, eu acho. Ah, é? Quais são os estados que não tem ainda? Que vai ser legal quem está nesses estados aí. Vamos ficar com vontade de fazer. É uma das coisas legais que eu acho de falar qualquer erro, né? Qual que falta? É o desafio, né? É. Cara, eu sei que no Acre vai ter, né? Que é um grande desafio, né? Manaus teve, já vai ter o segundo, na verdade, em Manaus esse ano. Que a região mais difícil de entrar realmente foi a Norte, né? E aí, eu acho que Maranhão não teve. Roraima já teve? Roraima parece que não teve, mas parece que já está agendado. Que legal. É. Eu acho que o único que não teve e que ainda não está agendado, acho que é o Maranhão. Então, se alguém do Maranhão... Beleza, está o desafio para o Maranhão. Aí, se alguém do Maranhão assistindo, vamos dar um jeito de fazer um Startup Weekend no Maranhão. É. Legal. E até pegando o que você está comentando, a quantidade, quantos desses são temáticos? E quais são os temas que são abordados, né? No mundo, eu acho que já está um... Também interessante, acho que eu não falei, né? O Startup Weekend, ele existe no mundo inteiro. Já são mais de 130 países, mais de 700 cidades ao redor do mundo. Só esse ano já vão ser mais de 1.200 edições no mundo inteiro. Então, acho que no mundo a proporção já é mais ou menos meio a meio. Metade dos eventos já são temáticos, a outra metade é tradicional, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, eu acho que ainda está mais ou menos um terço temático, dois terços é o tradicional. Que deve ser também uma evolução, né? Quando já teve vários numa cidade, aí você vai ter mais temático, mas no início você tem um negócio mais geral, né? Essa é uma das poucas travas que a gente faz. A gente não... Dificilmente a gente autoriza uma região, uma comunidade, né? Rodar um temático se antes não rodou um tradicional. Tem que rodar pelo menos um tradicional antes. Legal. E como que você tem observado, assim, os projetos que saem do Brasil, ele tem algum tipo de foco diferente, ou resultados diferentes comparado com outros países, por exemplo, que você fez lá nos Estados Unidos? E imagino que talvez você tenha presenciado pessoalmente em outras regiões também. O que você sente de diferença? Então, tem diferença. A grande diferença, eu não diria que é por questão de país ou do que quer que seja. A diferença é por momento da comunidade, entendeu? A gente percebe isso, a gente roda Startup Week na África, em vários países que até passaram a ter acesso mais amplo à internet há poucos anos, entendeu? Então, a gente nota que é muito a questão do momento. Como nos Estados Unidos eles já estão no momento do empreendedorismo muito mais avançado, é natural que a gente veja ideias lá bem mais avançadas. Até a conversão mesmo de Startups, que saem do Startup Week nos Estados Unidos e realmente viram um negócio de longo termo, de longo prazo, é muito maior. Mas totalmente natural, né? E também a questão do foco. Nos Estados Unidos se vê muito o B2B. Aqui no Brasil ainda está muito o B2C. está começando a ter um pouco mais dessa visão, tá? De ter, vamos buscar soluções para grandes mercados gigantes. Vamos buscar soluções para corporações, para empresas. Vamos buscar, ou seja, está amadurecendo. A gente percebe isso, o engraçado é isso, que, por exemplo, no que eu ajudei a organizar em Maceió, há mais de um ano atrás, as ideias eram bem mais simples do que o que você vê hoje nos Startups Week nos dias de hoje. E, obviamente, até dentro do Brasil tem essa diferença. É uma cidade, é uma comunidade onde está sendo rodada a primeira edição. Aí você percebe que é um tipo de ideia mais simples. Aqui em São Paulo, que eu acho que aqui já rodou uns quatro ou cinco, você já vê que é uma... Está mais maduro. Mais maduro e tal. A gente teve um começo de agosto que, na outra semana, já tinha grandes empresas ligando para o ganhador do Startup Weekend, querendo fechar contrato. E a pessoa da equipe que ganhou que teve que pedir, não, espera aí, que a gente ainda não está nem com o protótipo pronto, era só uma competição, vamos conversar, mas ainda não está pronto, não. Muito legal. E tem algum tipo de recomendação de como que é o procedimento depois de um pós-Startup Weekend, por exemplo, acontece uma situação dessa, só que são pessoas que se conheceram lá no evento e talvez nem pensam, nem estavam pensando em tocar esse projeto para frente. E aí, de repente, vem uma empresa e fala, quero fechar contrato. Qual que é essa dinâmica? Ou vocês recomendam alguma coisa? Eu imagino que muitas vezes pode dar problema, né? É. A sugestão que a gente faz é na sexta-feira, já deixar isso bem claro para quando as pessoas vão formar as equipes. Se você está lá e você realmente já, desde o começo, já pretende levar aquela ideia adiante, já deixa claro com as outras pessoas que estão na sua equipe, dizer, pessoal, estou fazendo isso, mas quero levar isso a sério, quero formar isso, realmente vai ser uma empresa depois de sair daqui, então vamos fazer a dinâmica aqui com todo mundo, mas semana que vem a gente faz uma reunião para definir o papel de cada um e se realmente cada um vai continuar na ideia ou não. Entendeu? Então, é aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro, né? Então, a gente sempre recomenda na sexta-feira. Eu, particularmente, sempre recomendo fazer o Startup Week pela experiência. O resto, o que vier é lucro. Mas se realmente é uma coisa que você já vinha pensando há muito tempo, você tem aquilo como algo que você quer, combina antes para na segunda-feira não ter dor de cabeça. Uma outra coisa que é interessante, que é um mito e que as pessoas têm muito, perguntam isso, assim, dá para formar empreendedor ou você nasce empreendedor? Como que isso funciona? Como é que é a visão? E o que é a experiência de você acompanhando um monte de Startup Weekend, de ver empreendedores, assim, iniciantes, vamos dizer assim, até pessoas com mais experiência? Como que é esse processo? Boa pergunta. Eu acredito que dá para, não vou dizer formar, mas no sentido tradicional de formação, mas você consegue desenvolver o empreendedorismo. Família e meio e o ambiente realmente influencia muito. É muito normal, você vem de uma família empreendedora, é muito comum que você vá, pelo menos, se interessar pelo assunto de empreendedor, mas não quer dizer que você vai ser um bom empreendedor. Tem mais estímulo e menos barreira também. É, você tem mais estímulo, tem menos barreira, mas não quer dizer que é a sua aptidão, vamos dizer. Que está definido, é o caminho definido. Não está definido. Mas já quebra muita barreira. E o ambiente que você vive também quebra muita barreira, e isso é uma coisa que a gente luta muito. O trabalho de vocês, a essência do que você faz, é, de alguma forma, criar esse ambiente e facilitar com que esse ambiente fique mais propício. Exato, exatamente. É a questão da cultura. Se você está num ambiente onde a cultura, por exemplo, onde países na Europa, alguns países na Europa, eles têm um problema muito sério de que falhar no negócio, você até... É eterno, assim. Para sempre você vai estar estigmatizado. Você falhou uma vez, inclusive tem países que você não consegue pedir a bancarrota. Não é possível pedir. Exato, exato. Ou é muito humilhante, ou algo desse tipo, entendeu? Então, isso influencia demais. E isso é uma das coisas que a gente está tentando, realmente, como o Startup Weeking levava para as pessoas, né? Essa cultura de que empreender, falhar é parte do processo. A gente não estimula, obviamente, né? É aquela tal história, o fail fast, né? Mas não falhar por falhar. Não é bonito falhar, mas também não é um fim do mundo, né? Não, não. É um processo. É um processo, exatamente. Agora, uma das coisas que eu acho que o Vale do Silício... Uma vez eu ouvi isso, eu achei muito interessante, é que o Vale do Silício tem uma cultura do compartilhamento de experiências, de ideias e de aprendizados e tal, muito forte. e que isso está sendo construído no Brasil, né? O que a gente pode fazer para aumentar a velocidade com que a gente está mais apto a compartilhar ideias? Legal, legal, muito bom. Isso aí é algo que a gente também estimula bastante, né? Com essa questão da formação do... Não da formação, vai, mas da... Um dos grandes pilares do Startup Week é exatamente a mentoria, né? E a gente gosta de trazer muito esse pessoal que já tem uma startup, que já está empreendendo, já está há alguns anos aí entendendo, né? Toda essa mecânica para trazer, para compartilhar o conhecimento com quem está entrando. Então, isso de certa forma já faz com que essas pessoas que estão entrando no ecossistema de empreendedorismo já entrem com essa visão. Dizer, poxa, então no dia que eu souber muito, eu vou fazer como o empreendedor X, que veio aqui como mentor X, que veio aqui e compartilhou aquilo comigo, entendeu? É uma métrica de sucesso até para o cara ser capaz de compartilhar coisas bacanas com os outros. Exatamente. E até rola muito isso da pessoa... O cara está empreendendo, uma das métricas dele de que ele está indo bem é ele ser mentor de um Startup Week, entendeu? Rola um pouco isso. Eu tenho até amigos que eu já vi várias vezes postando, dando check-in, viajando, né? Ah, estou aqui em Brasília, estou aqui em Porto Alegre e tal, passando no Startup Week, o cara não é de lá. Isso é uma coisa que você vê que o cara gosta muito, né? É uma experiência bacana de você ir para uma outra região, uma outra cidade, um outro estado e poder interagir com outras pessoas bem diferentes, você convive no dia a dia. E eu acredito muito, assim, do que a melhor maneira de aprender é ensinando, né? Então, você está nesse momento, você também acaba aprendendo muito, né? E também é muito positivo. Você mencionou agora a questão de ir para a rua. Quais são as formas que o pessoal costuma usar muito para validar os projetos? Porque ao longo de 54 horas, você pode ter várias ideias até e falar o que vai transformar ou validar para que aquela ideia seja apresentada no final do projeto. Legal. Eu posso responder essa pergunta aí dando um exemplo bem interessante. Em João Pessoa, ano passado, teve uma das startups que se chamava Glocal Arts, inclusive eles estão indo muito bem até hoje, então, acho que eles, não sei se eles estão sendo acelerados, mas de vez em quando eu vejo a notícia deles aí na mídia, então, eles estão indo bem firmes, continuam firmes aí. E eles são uma plataforma, vai de estilo crowdfunding para arte, né? Para artesanato. E foi muito engraçada a validação deles, foi muito curioso, na verdade, porque eles fizeram, poxa, pegaram o canvas, botaram em cima da mesa, passaram um tempão preenchendo, discutindo, falaram várias hipóteses e, né, uma discussão bem calorosa. A gente passava pelaquela equipe e a gente via que era uma discussão bem calorosa, com livros, eles estavam com livros em cima da mesa, né? O Startup Owners Manual, o Business Model Generation, você via lá, poxa, fantástico. E aí chegou a hora de ir para a rua, né? A gente praticamente expulsa a galera, né? Para ir para a rua, vai para a rua, vai para a rua, e eles foram. E, sei lá, umas duas horas depois, eles voltaram, todos, e eles estavam super animados, né? Aquela empolgação, voltaram todos de cabeça para baixo, quase chorando. O que foi? Não, não validou nada, tudo que a gente pensava estava tudo errado. Aí a gente, poxa, mas isso é ótimo, isso é ótimo. É muito mais, o ruim é quando você acha que está validado. O ruim é quando você acha que está certo, vai fazer a coisa e você quebra a cabeça mais para frente, né? E aí a gente sentou com eles, conversamos e tal, mas eles fizeram exatamente o... Falando mais de metodologia, é a metodologia, é o customer developer, né? É o vai para a rua mesmo, é o Steve Blank. Inclusive o Steve Blank, ele já foi do nosso board, ele tem uns vídeos que a gente passa para as pessoas que estão indo para o startup. Ele fala exatamente sobre como validar, né? Ele não foca no canvas inteiro, foca só na parte mais do segmento do cliente, da proposta de valor, né? Porque não dá tempo, são 54 horas, né? E vai para a rua validar isso aqui. Qual é a proposta de valor, quem é o seu cliente e qual a receita, né? Como é que você vai fazer para... Eu estou até fazendo a mímica dos campos lá do campo. Ele já decorou isso. Que dicas você daria para uma pessoa que está em um lugar que não tem densidade? Que coisa ela pode fazer à distância que de uma forma mimetiza o lugar que você tem densidade? O que ela pode fazer, onde que ela deveria buscar na internet ou que hábitos ela poderia desenvolver para buscar os benefícios de um lugar que nem densidade? É claro que não é a mesma coisa, mas... É, claro. Eu me orgulho muito de, não só eu como pessoa, mas do movimento que a gente criou em Maceió, em Alagoas, na minha cidade. Que, inclusive, começou antes, bem antes do Startup Week. O Startup Week foi meio que o início oficial, vamos dizer assim. Mas a dica que eu dou é meio que seguir a trajetória que a gente criou lá. Vamos primeiro juntar essas cabeças, esses talentos, né? Que já estão interessados em criar alguma coisa. E vamos começar a conversar, né? E se encontrar com mais frequência. Foi que a gente fez um meetup, organizamos um meetup. Convidamos, cada um convidou um monte de gente lá. No final, acabou que para o evento foram 12 pessoas. Mas foi legal. Mas eram as 12 pessoas que estavam interessadas em fazer a coisa acontecer, entendeu? E lá nesse meetup, nesse encontro, a gente começou a traçar um plano. E aí vamos traçar... E aí a gente passou mais ou menos um mês, criamos um documento lá no Google Drive e começamos a preencher aquele documento com esse planejamento. E vamos tal mês fazer tal evento, tal mês tal evento, tal mês tal evento, para realmente criar a densidade. E, obviamente, trazer um pouco de educação empreendedora, que não existia lá na época. E aí passou-se um tempo, a gente começou a fazer alguns movimentos, inclusive em redes sociais e tal. E aí chegou a hora que a gente, não, vamos fazer o segundo meetup. E aí a gente fez, anunciamos de novo, fizemos tudo de novo. Dessa vez foram mais de 90 pessoas para esse segundo meetup. Aí a gente percebeu, pô, o assunto já chamou a atenção de muita gente. Então vamos fazer alguma coisa mais séria agora. E foi aí que a gente começou a organizar o Startup Weekend lá. Então foi assim que a gente enxergou a maneira de criar a densidade. O talento entrou, obviamente, o Startup Week ainda ajuda nessa questão de aprimorar a educação empreendedora, mas a gente também trouxe outros players para o ecossistema. O Sebrae começou a ajudar, começou a trazer workshops, outras coisas. A própria academia, a Estácio, ajudou bastante, a Universidade de Estácio ajudou bastante. O pessoal lá, o pessoal da UFAO, que já tinha, né, a UFAO é a Universidade Federal de Alagoas, já tinha os laboratórios, as incubadoras. Nada é tão forte como uma ideia que chegou o tempo dela, né. Tem uma frase que eu não sei exatamente de quem é, que é muito isso e então acaba que... Você começa a mexer, né, tem muita gente que está num estágio mais atrasado, mas que também quer se envolver nisso e os pioneiros quando começam a agilizar isso... E aí começou, aí a partir disso a coisa foi meio que naturalmente. E aí veio o Demo Day, começou a... Anjos começaram, investidores anjos começaram a ter interesse lá na cidade. A aceleradora, chegou a abrir uma aceleradora lá, está aberta até hoje lá na cidade. Então, você vê, a gente sabe que Marcel é uma das menores capitais do Brasil, né, principalmente em termos econômicos, mas que começou a fazer um movimento aos pouquinhos, né, e foi criando essa densidade, foi criando essa cultura lá. Hoje já existe uma cultura, por que a gente fala às vezes até, acho um pouco estranho, mas existe uma cultura de startup, uma cultura de empreendedores muito forte em Maceió e surgiu desse movimento, entendeu, dessa empreitada, né, que alguns empreendedores lá resolveram tocar. Se você tem alguma indicação de um livro, o que te marcou... Ou dois, né. Aliás, dois, acho que. O que te marcou sobre esse assunto de empreendedorismo, ou que tenha uma lição que se fala, isso aqui é importante que cada um dos empreendedores tenha em mente. Um livro que eu li relativamente há pouco tempo atrás, e que me alertou muito para, vamos dizer assim, ele bate muito na tecla da realidade, né, do que é empreender, é o The Hard Things About the Hard Things, desculpa, Hard Things About the Hard Things, é do Mark Anderson, né. E ele traz muito essa questão de dificuldades, né. Ele tira totalmente fora. Hoje você fala de Henderson Horowitz, né, que é o Aventure Capital lá do Vale, você pensa aí, poxa, coisa luxuosa, né, glamour total, né. E se você vai ler o livro, inclusive eu, desatento do jeito que eu sou, eu comecei a ler o livro, nem olhei quem era o autor. No meio do livro foi que eu comecei a juntar as peças, e dizer, poxa, é o Anderson, né, da Aventure Capital. Porque glamour zero, é ralação, entendeu, e é resiliência, e é... E ele só fala das coisas difíceis mesmo, né. Ele fala das coisas difíceis. Do inferno que o cara passa, né. É o título do livro, é as coisas difíceis sobre as coisas difíceis, né. Então, empreender não é um mar de rosas, não é glamour, se você chegar lá algum dia, pode até ser que seja, mas o caminho até você chegar lá é de muita resiliência, é de muita doação, você tem que se doar pra... Claro, o que me impressionou muito é essa parte exatamente do livro, o impacto na vida pessoal dele, na família, a maioria das pessoas não ia aguentar um tranco desse, né. Não, tem uma parte lá que me chama muita atenção, inclusive porque eu tive uma experiência na minha família próxima a isso, que a mulher dele desenvolve câncer, e ele está no meio de uma rodada, né, de investimento, e o sogro dele, que era militar, né, liga pra ele e diz, ó, não se preocupe que sua mulher vai sobreviver. E ele não tinha nem ideia que a mulher estava com câncer. Ele, como assim a mulher vai sobreviver? Sobreviver de quê? E aí ele ficou sabendo, estava no ônibus, ele ficou sabendo no ônibus que a mulher dele estava com câncer, e a mulher dele pega o telefone e manda ele continuar no rádio, porque se ele não continuasse, a empresa ia falência. E ele decide, então, continuar. Realmente é chocante. É muito bom esse livro. Vale muito a pena ler. Muito bom. Tem alguma lição pessoal sua de empreendedorismo que você gostaria de deixar pra quem está assistindo o vídeo? Cara, a minha, eu estou no começo ainda. Não, mas sempre tem alguma coisa que a gente já aprendeu, né? É, eu... Cara, o que eu aprendi, se eu puder citar outro livro, é o Startup Communities, do Brad Feld. E ele, uma coisa que ele ensina muito legal, que eu acho que não para o empreendedor, tá? Mas para o ecossistema, que o ecossistema como um todo precisa aprender, é que o empreendedor é o centro do movimento de empreendedorismo. Parece até ser meio que lógico isso, mas eu tenho visto muito... Não é nada de fora, como você falou do Startup Weekend. Ah, tem que vir ajudar, não sei o quê, então não. É a pessoa que... É, exato. Nós mesmo nos enxergamos dessa maneira. Nós não somos o centro do movimento, entendeu? A app não se posiciona como a principal. Pelo contrário, a principal peça de um movimento, de um ecossistema, tem que ser o empreendedor. É o talento que tem que vir dos próprios empreendedores, entendeu? Essa busca. Então, a dica que eu posso dar, falando isso, a dica que eu posso dar para o empreendedor ou quem está querendo começar a empreender é correr atrás. Não esperar que vai vir um investidor e vai abrir a carteira para você e dizer, né, venha para cá ou algum programa de governo que vai lhe dar essa assistência, não. Você tem que aprender, senta, vai estudar um pouco, vai ter experiência, vai participar de eventos, vai para a comunidade, não só do Startup Week, de qualquer outro evento, esteja sempre na área, porque é assim que você vai conhecer, você conhece seus sócios, começa a aprender mais e tem uma vivência, né, sobre o empreendedorismo. Eu quero indicar meu livro, que esse livro aqui, eu não li esse livro ainda, mas é porque eu vou contar uma história, porque, na verdade, é um modelo de como eu faço... isso aqui sábado, a gente está gravando hoje, segunda-feira, sábado eu encontrei com um amigo, um cara que eu gosto muito, que eu considero um grande líder e uma excelente pessoa e eu estou preparando um material sobre liderança e eu perguntei para esse cara qual que é o livro que você leu sobre liderança que mais te marcou, o que que te impacta e tal. E ele falou, ah, lê esse De Vries aí, que é o cara do INSEAD, na França, que é excelente, né. Então, eu já comprei aqui na Cultura agora, achei o livro aqui, comprei. E por que isso? Porque, pelo mesmo motivo que a gente está te perguntando aqui, qual que é o livro que te marcou? Porque uma das maneiras de você descobrir livros bons que podem te influenciar, podem te ajudar, é você perguntar para pessoas que você gosta, pessoas que você admira, qual que é o livro que essa pessoa leu que impactou na vida dela de alguma forma e você tem uma super dica aí de uma coisa que vai servir para você. Então, eu não li o livro ainda, mas tenho certeza que é bom porque para esse assunto, uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, está indicando, então é uma maneira que eu já faço isso há um tempão com um monte de gente e agora a gente incorporou isso já tem há um tempo já meio no meio da arena. Todo mundo que vem aqui, a gente quer saber que livro o cara leu e que gostou porque isso é impactante. Deixa eu dar um comentário, eu vou comprar então também o meu. Vou dizer por quê. Lá na App Global, a gente tem um ditado que a gente fala que é o Hedgehog. Hedgehog é o porco espinho, né? E isso significa você ir além do que você está se propondo a fazer. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com esse livro porque o que você está falando talvez até tenha. Nossa, interessante. Talvez seja isso, né? Quando a gente fala lá. Porque tem outro conceito do Hedgehog que eu acho que não é o desse livro que é o do Good to Great, do Jim Collins, que é o cara que ele é muito bom em três coisas, né? Que consegue juntar três coisas, é a simplificação do modelo de negócio mas que consegue responder a coisa que você é muito bom, que você gosta de fazer e que o mercado quer comprar. Então é esse o conceito, mas eu pensava que era esse daí. Mas mesmo assim, tem um porco espinho, então eu vou ler. Você quer inserir, sugerir algum livro? Na verdade, eu estou relendo um livro que acho que comecei a ler talvez uns seis meses atrás. Ele é o Behind the Cloud, do Mark Benioff, falando da montagem do Salesforce e todo o conceito de cloud computing e acho que o que está mais me interessando é a parte de montagem de empresas B2B, inclusive a gente comentou aqui, como que são as estratégias, principalmente no crescimento, estratégias de growth hacking, principalmente também. Essa parte que estou pegando com mais detalhes para entender. Então é o Behind the Clouds, do Mark Benioff. Que legal. Para a gente encerrar aqui, tem uma última pergunta também que a gente começou a fazer há pouco tempo, que é o seguinte, qual que é o desafio que você gostaria de fazer para quem está assistindo esse vídeo, quem está assistindo o Behind the Arena com você aqui? Porque é o seguinte, a gente está falando um monte de coisa aqui de ideias, mas a gente quer que você dê uma ação, dê uma tarefa para essa pessoa que a definição do desafio tem que ser uma coisa que idealmente é que ela consiga fazer até o final da semana que vem, nos próximos dez dias, o que ela consiga fazer. Obviamente, para ser um desafio tem que ser alguma coisa desafiadora, tem que ser uma ação, uma coisa para ela fazer e que seja um desafio que se o cara fizer, você acha que ele vai ficar em uma posição melhor do que ele está hoje, ele vai de alguma forma se tornar uma pessoa melhor, mas o que você, se você puder desafiar as pessoas que estão assistindo aí, qual que é o seu desafio para fazer alguma coisa fora da zona de conforto, fora do dia a dia, que vai fazer ela melhor? Então, vou fazer dois desafios. Maravilha. Um, porque você falou que a pessoa tem que fazer até o final da semana que vem. Tá. Um é, se você está em uma cidade que você tem um, ou que vai ter um Startup Weekend, vá participar, independente de você já ser um empreendedor bem sucedido, não sei, ou até mesmo, não quero empreender, mas você vai sair de lá com algo muito bom, que vai ser muito útil para você, para a sua vida, você vai sair de lá, como você falou, uma pessoa melhor, com certeza. e se você está em uma cidade que não tem, aproveita então o final, aproveita essas 54 horas, esse final de semana, e lê um livro, e depois que lê o livro, passe esse livro adiante para alguém. Isso aí é algo que eu acho que realmente, se você não quiser, você está passando conhecimento. Então, acho que é algo que se torna pessoal. deixa eu aproveitar então, acho que pode ser como esse desafio, se alguém fizer e quiser postar, a gente pode criar uma tag, desafio mita, alguma coisa do tipo. muito bom. Desafio mita, muito bom o hashtag. se você ler alguma coisa, aprender, desafio mita, passa o livro para alguém, e a gente compartilha. Muito bom. Muito legal. Tony Celestino, aqui no Mende Arena, muito bom ter você contando a história do Startup Weekend, da App Global, do trabalho que você faz aqui no Brasil, é um prazer ter você com a gente. Foi uma conversa de muito aprendizado. Obrigado. Muito bacana. A honra é minha. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sou fã do texto, do Mende Arena. Então, quando vocês me convidaram, eu fiquei muito honrado. Poxa, que legal. Então, quer dizer que talvez eu seja um desses homens que estão na arena, batalhando. Valeu. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.